O que é o trabalho pedagógico em sala de aula? Nossa primeira questão levanta a possível maior dúvida que se estabelece no início dos estudos dessa disciplina. O que é o trabalho pedagógico em sala de aula? Trabalho pedagógico é todo aquele relacionado ao exercício da profissão professor. É tudo aquilo que envolve fazer docente antes de entrar na sala de aula, durante a aula e até depois dela. Exercer a profissão de professor implica em conhecer fundamentos pedagógicos como planejamento, metodologia e avaliação. E endosá-los com alguma porção de intuição, criatividade e afetividade. E cada professor, no decorrer de sua atuação profissional, insere em seu trabalho pedagógico, tanto suas características pessoais, quanto as peculiaridades da disciplina que leciona. Balizado ainda pelas particularidades da instituição onde trabalha. Dificilmente o mesmo assunto será tratado da mesma maneira por professores diferentes. Faz parte da organização dos trabalhos pedagógicos conhecer o ambiente, ou seja, conhecer a instituição em si e as pessoas nela inseridas. Conhecer onde e com quem se exercerá a docência. Claro que um conhecimento mais relevante nesse nível se dará com o tempo e com as relações que se vão estabelecendo ao longo da docência. Mas é importante percorrer as vielas dos comportamentos e ler as entrelinhas das conversas, para se situar onde e com quem se está trabalhando. Buscando a maneira mais adequada de promover uma efetiva relação entre ensino e aprendizagem. Hoje, deseja-se que o professor busque novas estratégias e recursos didáticos para desenvolver suas aulas. Deseja-se que os professores invistam intuição, criatividade e afetividade em seus trabalhos pedagógicos. Sem cair em um clichê reducionista ou numa instrução simplista. Mas aliando essas características, a dedicação, preparo e profissionalismo. Ou seja, o trabalho pedagógico em sala de aula pode organizar-se como uma intersecção desses elementos. Onde todos se entrelaçam e permitem um fazer docente mais completo.